Olá, boa tarde, tudo bem? Sim, da procura de... que perfume? Olha, esse estamos em volta Ainda não chegou o estoque Mas vai chegar semana que vem Mas a gente tem outro, isso aqui é bem interessante Você não se interessaria por outros? Ai, ela queria ter esse, né? Mas a gente vai ter na outra semana A gente pode fazer até um desconto Pra você, se você levar algum hoje Você vai querer Claro, meu amor, eu vou te mostrar Mas você tem em mente outro Que ela possa gostar Ou que você mesmo possa gostar Sim Claro Deixa eu ver aqui A gente tem este daqui Ele é do Boticário Você gosta desse, né? Eu não conheço muito bem de perfumes Mas... Tipo assim... Eu só vou te recomendar Eu tenho a amostra dele aqui Pra você Ele é muito cheiroso Você tem bom gosto Já usei ele Eu não costumo olhar muito A marca Mas eu sei que tem essa marca aqui Na maioria Acho que quase todos os perfumes São muito cheirosos, né? Deixa eu ver aqui Você adora esse Você ainda tem na sua casa? Sério? Você tá com ele agora? Deixa eu ver Nossa Me cheiroso Você compra Todo ano ele Tá pela metade, então Então não vai levar ele hoje, né? Ainda não sabe E quer ver as outras As outras, né? Ai, né Vou te mostrar outro Ok A gente também tem esse outro Que sai bastante Eu sei que você vai gostar É baratinho E é muito cheiroso Uma delícia Tem um cheiro Suave Tem um cheiro Doce Que você vai adorar E olha Ele Sai de 40 reais Mas hoje a gente Tá fazendo De 20 Eu tô fazendo De 20 Pra você, né? Tem vez que ele cai Pra 30 25 reais Se você levar ele Você leva ele Apenas de 20, viu? Uma peixe em gel O outro O outro Tá 150 A promoção Ele é 170 Sim Linda É o perfume Linda Da Boticário Vamos Você tem que levar esse Tá muito barato Olha, né? Porque o preço É barato Que ele é ruim, tá? Sente o cheiro aí De pé na sua mão Cheira Bom, né? É Você já tá na dúvida Se vai levar Com certeza Você vai É cheiro É cheiroso E é muito barato Tá barato Você tem um filho Ai, deixa eu ver aqui É, né? Se você dá um presente Pra uma filha Filha também Vai ficar Também quero É aniversário dela É aniversário dela? Não Ah, só que a gente dá um presente, né? É bom levar pros dois mesmo Assim, não dá briga Eu tenho esse aqui Dona Dura Caiu aqui como você Deve conhecer, né? Bem famosinho Antigo Já não Tá? Aí Na empresa Na marca Há muito tempo Esse é o Aventura Caiac Deladura Seu filho tem um Ah Esse aqui é diferente Tem vários Caiac, né? Eu não gostei Caiac Não entendo muito bem Mas Aposto que é muito bom Também É muito Eu gosto mesmo De cheiro doce Você gosta desse somzinho Que faz Eu nem sei se Ele tá Tendo alcunho Alcunho Técnico De croma Aqui Mas ele vem Porque ele tá Vendo aqui Além de você Vim comprar perfume Você relaxa Aqui Meu Deus Eu senti que você durou Eu tenho que te apresentar Os outros perfumes Mas sim Assim Só pra eu saber Você já tá de olhão Ai, mano Me fala logo Você precisa levar, tá? Eu tô precisando Vender Pra eu ganhar Tô em chefe Minha comoção Aqui Vou te apresentar Isso Que a sua filha Pode gostar É assim Ele tem um cheiro Muito bom Você sente Que o cheiro Some muito rápido Mas Outras pessoas Que tiver perto de você Não vai sentir isso Ele fica bem Na pele No corpo Da roupa Da ele É da Vons Real Deixa eu mostrar ele Pra você Eu uso ele sim Eu uso ele bastante Tipo sim Bastante mesmo No meu dia de amor Vou te mostrar Mostra dele Me desculpa Tô sem a tampa Porque Eu sou muito Coisa Entende Tá Tento adorar Gente Vindo, né Ai eu Tiro a tampa Ai eu Vou deixando Estampinha aqui Ai, sabe Começa a dar preguiça Olha só Que lindo, né Nossa Olha a embalagem dele É muito linda E tá mais lindo Isso que as cantabinhas É um charme Fela sério É um charmezinho Você Sua filha Vai amar também Ele Mas assim Eu te recomendo Comprar outro Dia 20 Esse aqui Da Ciclore Nossa Esse aqui de gatinho Que lindo, né Ai Ele é muito Ai gente Ele é muito lindo Like me Tem outros Que ainda volta Chegar de estoque E tipo Nossa Hoje que vou chegar É mil vezes Acho que assim Melhor esquece, viu Vem na outra semana Que é pra eu te mostrar Pra você sentir o cheiro Agora eu vou te mostrar O cheiro desse Você já usou isso alguma vez Não Já usou igual Esse é o som rosa Rosinha, né Vem te colocar no som Cheira agora E aí, gostou? Obrigado Sua filha não gosta Nossa Ela gosta mesmo, hein De cheiro mais Fruta, né Ai que pena Porque A gente não vai ter Esse tipo de perfume Da Babalu Agora Mas Outra semana Pode vir Pode aparecer E Sim A gente tem Aquelas Ava Temos 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 Um Da Esse aqui Da Pede Ai Uma Grazinha Também Eu uso ele Muito fofinho, né Dá pra levar na bolsa Como sempre Sim, tá bom Desmacelado Etc Ai Ele é muito fofinho Cheiroso Dá pra levar na bolsa Me dá a mão É como você Sempre Sente, né Você já conhece Esse cheiro Ele é cheirosinho, né Ele é idêntico A Esse daqui Ambos A pessoa sente que o cheiro sai muito rápido Mas Não É a impressão da gente Porque tá na gente Entende A gente Meio que se acostuma com o cheiro Mas outra pessoa vai sentir Sério Vou te mostrar aqui mais um Talvez você se interesse por esse Tem saído bastante Então E Mari Como sente Olha só Esse barilhinho No eslovo No es tóxico, né Enfim Eu vou te mostrar o cheiro dele Uma 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 Olha Eu acho que o seu filho também pode gostar dele Ele Ele é doce Mas ele não é tão doce E o seu filho é uma Que se eu fosse ele não ia gostar Pois é Bem E é tudo ele Ok Pois é Mas Se a sua filha Quisar Não só pela caixinha Mas pelo produto Tá Ele é um black assim Caixinha Super bonitinho Eu tenho certeza Que ela vai gostar desse Então Você vai levar esse Você quer levar esse aqui também Não vai levar o caiaque hoje Deixa eu pegar ele pra você Bem Tá pensando ainda, né Tudo bem Eu deixo você pensar Pense Tem as contas E tem o perfume Que realmente ela quer Que você ainda precisa comprar Eu sei Mas você não vai se arrepender Sério Eles tomam banho de perfume, né Nossa Não dura Nem dois meses Nossa Eles tem variedade, né Que legal Mas o preferido dela É da babala mesmo Eu entendo Gosto é gosto, né Não se pode discutir Aqui Tô vendo que você tá quase dormindo Então eu vou aqui Preparar eles pra você Tá bom Você pode me esperar ali Sentadinha, tá Que eu vou aqui Ali Pegar, tá bom No estoque Na caixinha Todas Embaladinhas Pra você E fazer a notinha Beleza Sim Claro Vai querer esse mesmo Não vai querer o caioque Hoje não Tudo bem Essa filha ainda tá inteira, né Quem usa mais essa filha mesmo Entendam Mulheres mais vaidosas Que os homens Beijinhos Me espera aí, tá bom E volta na outra semana Tchau Abertura